Oi oi meus amores, eu sou a Shabana Mafezole e no vídeo de hoje eu estou aqui trazendo para vocês um vídeo especial de 40 mil. Gente, quando eu comecei esse canal eu não sabia que ia atingir essa meta. E hoje, para comemorar 40 mil inscritos, eu estou aqui para voar de helicóptero. Está chegando. Para voar de helicóptero, porque eu tenho muito mesmo. Então se você quer assistir esse vídeo, já se inscreve no canal, deixe o like nesse vídeo e clora para o vídeo, gente. Bom, eu já cheguei aqui, o cabelo está bem ali. Então, para vocês, vamos. Ele está bem ali, a gente vai voar daqui a pouco, gente. Eu vou expressar o meu medo. Então, vem comigo, o cabelo está tão limpo. Eu estou tão chato esperando para pegar a gente para eu a gente voar. Mas eu estou realmente com um pouco de medo. Mas, gente, me ajudem, tá? Eu quero muito like nesse vídeo. E quando o nosso canal chegar a 60 mil inscritos, eu vou fazer um correm-vote voar de novo de helicóptero. Então, não tem coragem, gente. Muito like nesse vídeo. Estou em botão do like e se inscreva aqui no meu canal. Então, vamos. Nesse vídeo, eu vou colocar uma hashtag aqui em cima da tela. E eu quero que vocês postem uma foto no seu Instagram. Embarque-se como essa hashtag, ele está aqui em cima. Eu vou estar o cair da coração das 10 minhas pessoas que fizerem isso. Então, vai lá, pausa esse vídeo. Vai lá, faz isso aqui. No momento que eu estiver postando esse vídeo, eu vou fazer isso, tá bom? E, gente, eu quero que vocês deixem 1.500 curtidas nesse vídeo. Para eu fazer uma revanche, né? E uns 60 mil inscritos, tá, gente? Para eu voltar aqui no vlog de helicóptero novamente. E aí, gente, eu vou fazer isso aqui em cima. E aí, gente, eu vou fazer isso aqui em cima. E aí, gente, eu vou fazer isso aqui em cima. E on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways E on and on, we'll go Oh, on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And on 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 and Foi muito legal, Paula, que foi muito legal, mas eu tive um pouco de medo nas voltas, mas foi muito legal, é legal, é muito legal falar nisso, oi A gente acabou de chegar, acho que foi um voo muito legal, mas ele deu várias voltas, eu fiquei com pouco medo, não, eu fiquei com muito medo, é real, mas foi por vocês, gente, vocês não estavam aqui comigo, mas como foi, foi como se vocês estivessem aqui, eu gostei muito desse voo e agora a gente está no aeroporto que eu farei acabou, e agora a gente vai voltar pra casa, mas foi um voo muito bom, porém, eu estava com medo, muito bom, pera que eu tive um pouco de medo, mas foi muito legal, a gente voou 10 minutos, Parecendo que foi de um segundo, mas, gente, espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreve aqui no canal, não se esqueça de se dar like e me siga nas minhas redes sociais, que são as que estão aparecendo bem aqui na tela, e, gente, vocês não estavam aqui, mas como se vocês estivessem aqui juntinho comigo, bem apertadinho, um beijo e tchau, tchau!